Música Meu coração tem anseio de ver Tua glória Enchendo a terra como as águas podem o ar Te deixe cumprindo na igreja a promessa que diz Aquele que tem obras ainda maiores farais O mundo em que nós temos visto não passa de outra Diante daquilo que pode e quer te fazer Oh Pai do meu Senhor Música Música Oh Pai do meu Senhor Música 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 Meu coração tem anseio de ver Tua glória Enchendo a terra como as águas podem o ar Te deixe cumprindo na igreja a promessa que diz Música Aquele que quer obras ainda maiores farais O mundo em que nós temos visto não passa de outra Música 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 Música